Olá, criança! Mais uma aula e nós vamos trabalhar com o que nós vamos fazer. Como é que anda no trânsito, criança? Pensa aí, como que eu ando? O que é que eu tenho que ter atenção? Então, tudo isso nós vamos ver agora. Então, nossa aula de ciência da natureza, vocês vão estar vendo a página 32, 33 e 36. Você, quando anda de bicicleta, tem cuidado se vai bater de um lado ou do outro, se vai passar por cima de alguma coisa. Então, sabe o local certo que tem que andar? Pois é, no trânsito nós temos que ter todos esses cuidados, além de olhar os sinais. Então, tudo isso é uma leitura. Então, nós temos que fazer uma leitura de onde nós temos que andar, o espaço que a gente está, como que tem que se comportar numa fila, se tem que fazer fila nas paradas de ônibus ou terminagem, tudo isso nós vamos ver. E lá na página 32, vocês já vão estar lá vendo, deixa eu mostrar aqui pra vocês no livro. Vocês vão estar lá nessa página aqui, página 32, que é onde vocês vão ver aí, tem uma fila organizada já. Nessa fila vai ter crianças, adultos, jovens, pessoas que vão trabalhar, pessoas que vão passear em algum lugar, esperando o meio de transporte coletivo. Primeiro, qual é o meio de transporte coletivo? Vocês vão me responder, você vai responder agora. Qual é o meio de transporte que você pega pra ir? Que circula na cidade, você pode ir pra qualquer local da cidade. Existem as paradas dele, eles param os terminais, isso, o ônibus. Então, pra andar de ônibus eu preciso ou ir pro terminal, dependendo de onde passa o ônibus, ou pra uma parada de ônibus. Pra ir pra essa parada de ônibus, vai estar lá a plaquinha. Por isso que é importante a leitura. Essa plaquinha vai estar com o ônibus, porque ali vai estar o quê? Parada de ônibus. Até porque, criança, o ônibus não para em qualquer lugar. Então, ele tem que parar onde é a parada dele, é obrigatório. E muitas plaquinhas já vem o nome do ônibus, ou a numeração do ônibus, que passa e para naquele local. Não são todos. Então, isso tudo requer leitura, percepção, atenção. E pra que essa fila também seja organizada, eu preciso, vai chegando, vai ficando na fila pra não tumultuar, não desorganizar. Mas, antes de tudo, vamos falar aqui, eu vou perguntar pra você. Olha aí na página do seu livro, na página 32, a quantidade de pessoas que tem essa fila. Vamos contar agora. Quantas pessoas tem nessa fila? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Então, nós temos oito pessoas. Na parte de baixo, nós temos o quê? Perguntando. Há mais adultos ou crianças esperando o ônibus? Então, você vai fazer o quê? Você vai responder pintando se tem mais adultos ou crianças. Vamos ver quantos adultos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco adultos, numeral cinco. E temos uma, duas, três crianças. Na verdade, aqui, qual é o maior? A gente tá vendo que o cinco vem depois do três, depois do quatro. Então, é maior. A pergunta é, há mais adultos ou crianças esperando o ônibus? Há mais adultos. Isso. Então, você vai pintar o adulto que está no primeiro quadro. No segundo quadro, tem, há mais homens ou mulheres? Vamos ver agora, pagando aqui o cinco, que é a quantidade de adultos. Três, a quantidade de crianças. Agora, a pergunta é, tem mais homens ou mulheres? Vamos ver quantos homens tem na fila. Um, senhor com paletó. Dois, o senhor acompanhado dos seus filhos. Três, o outro usando um relógio de bolso. Temos três homens. E as mulheres são uma. Opa! Vamos rever isso direito. Se são homens, não interessa se é adulto ou criança. Vamos lá. Há mais homens ou mulheres? Tem que contar com as meninas também. Vamos lá. Os meninos. Um, dois, três, quatro, cinco. E as mulheres? Uma, duas, três. Então, há mais homens ou mulheres? Se tem cinco homens e três mulheres, então, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou representar por bolinhas. E três mulheres. Onde tem mais bolinhas? Na parte do cinco ou do três? Do cinco tem, ó, muitas bolinhas. Cinco bolinhas. E aqui, três bolinhas. Cada grupo aqui representando o de cinco, os homens, e o numeral três e o numeral três, as mulheres. Então, você vai pintar o homem. Tem mais homens, você vai pintar o homem. Muito bem. E também, você pode observar aí que nós vamos fazer um RA, que é a realidade aumentada. Papai ou a mamãe ou o familiar, baixa o RA, para ter, para que a criança possa ver uma atividade bem movimentada. E vamos agora para a página 33. O que é que nós vamos fazer na página 33? Primeiro, nós vamos fazer uma leitura. Olha a leitura. Vocês estão vendo aí que na página 33 tem um ônibus e isso, um coletivo. E é muito importante ver que tem uma criança andando de bicicleta, certo? Juntamente com um adulto. Outra coisa importante, estão faltando algumas partes nessa cena e vocês vão buscar lá no material de apoio o que está faltando para completar. E o que é que a gente tem que ver? A importância de saber o local onde o ônibus está passando, que hoje em dia nós temos a via por onde passam os ciclistas, é muito importante que ande exatamente no local certo. Por quê? Porque para evitar transtornos no trânsito, evitar acidentes, que você se acidente, mas antes de pegar uma bicicleta, você tem que estar bem seguro. como capacete, joelheiras, cotoveleiras, prestar atenção aos sinais, principalmente porque vai ter semáforos, né? Isso, o ciclista tem que saber o espaço por onde ele anda. Hoje em dia nós temos vias na nossa cidade de Fortaleza, onde só o ciclista pode andar, certo? E o pedestre, o pedestre tem que prestar atenção dobrado, gente. Por quê? Porque nós temos os sinais aí, o pedestre tem que andar na calçada. Isso. E quando for atravessar, prestar atenção aos sinais, e atravessar sempre na faixa de pedestre. Exatamente. Então, a criança precisa ter noção de aprendizado, a questão de como ele tem que andar os espaços. Vamos dar, eu vou te dar uma ideia. Você lembra, bicicleta, o espaço põe em casa? Então, faz uma via, ou como se fosse andar só para aquele lugar, com giz ou coisa parecida, e a criança vai tentar manobrar a bicicleta só dentro desse espaço. Porque ele vai ter noção do espaço, para que ele possa já ter uma noção também de como é o trânsito. Se eu tenho uma via para andar, eu não vou andar na pista que o ônibus está passando. Então, é muito importante ver isso. Então, nessa página aqui, você, da 33, vocês vão ter que fazer exatamente procurar o semáforo, procurar as gravuras para completar a cena. Façam e vai ficar uma atividade muito legal. Depois, nós vamos lá para a página 36, praticamente a última página do livro, onde está contemplada como joguinho. Esse joguinho é muito legal para a criança ter noção do espaço, contar. Então, esse jogo vocês vão fazer o quê? ter um dado. Você pode trabalhar. Se você não tiver, ele vai ter um início e vai ter um fim. É como se fosse uma pista de carro, de corrida, certo? Então, mas para isso, eu preciso ter um dado. Durante o ano, tanto nós temos dados para montar no nosso livro, tem o material, a gente já montou muitos dadinhos, como tem no livro de inglês, os dadinhos para vocês trabalharem e ficarem em casa. Inclusive, eu já mandei para casa muitos dadinhos já prontos, né? De outros livros. Mas antes da gente começar a explicar melhor o joguinho, eu vou mostrar para vocês o dado maior, para vocês terem uma noção, né? Vou jogar o dado grande para ver qual lado vai dar. Então, o lado do dado, ele lembra o quê? Lembra um quadrado, é isso? E para cada lado, tem uma quantidade diferente de bolinhas. Essas bolinhas são quantidades representadas, né? Que a gente conta e pode relacionar ao numeral. Então, a gente vai ter noção de espaço, atenção com esse joguinho. Então, lá no livro está bem legal, você pode jogar com o familiar. Qual o material que você pode usar? Se você não tiver dois carnos pequenos, você pode usar duas tampinhas de refrigerante, garrafa pet, sendo que uma com a cor e outras cores diferentes. Para que você possa ficar com uma e a pessoa que for jogar com a outra cor. Então, vamos ver quem vai ganhar no final, né? E o dadinho, que é muito importante. Mas agora eu vou pegar o dado, tá? Olha só que dado legal. Então, como o seu dado é menor, e o meu é grande, você vai jogar o dado. Opa! Qual foi? Quantas bolinhas tem aqui? Muito bem! Uma bolinha. Então, se você tiver com o seu carrinho aqui no início, você vai contar uma casa. Então, você só vai conseguir chegar aqui. Porque só deu uma. Se eu jogar mais uma vez o dado, aí passa a vez para o colega, ou para o papai, ou para a mamãe. Opa! Deu cinco. Então, você vai, olha, cinco bolinhas. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas. Aqui representado o número cinco. Vai andar uma, duas, três, quatro, cinco, né? Casinhas. Então, o carro vai, a tampinha vai estar aqui. E com isso, você vai jogando o dado. E o outro que joga com você, jogando também. Vamos ver quem chega no final. E nessa brincadeira toda, a gente fica torcendo para que o dado sempre caia na quantidade maior. E tem outro porém. Chegando aqui no final, não pode passar. Tem que dar a quantia certa para poder, se faltar uma casa, tem que dar um. Por isso que esse jogo é bem interessante. Então, não deixe de jogar. Não deixe de prestar atenção à noção do espaço, do tempo. Olha bem para as coisas. Faz uma leitura. Desenvolver a percepção sua, criança. É muito importante. O que é a percepção? Compreender, entender, fazer leitura. A leitura não se faz só por questão de letras, números, sinais. Sinal de trânsito vem com as cores. Então, a gente já vai lendo as cores. Qual é a cor que está legal para me passar? Para que eu possa realmente atravessar uma pista. E onde eu estou andando? Se for de bicicleta, tem as vias para andar. Com isso, nós vamos evitar muitos acidentes. Então, até a próxima aula e tchau!